Estou utilizando o molde da apostila, laços de luxo, cortei no papelão, vou transferir para o EVA. E aí, é só utilizar uma tesoura bem pequena para cortar os excessos. Quem se interessou pela apostila, é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou no comentário para adquirir aí por apenas R$ 12,00, através do site da Hotmart. Estou colando agora no feltro, e aí, remove o excesso com a tesoura assim bem afiada, porque o feltro dá mais trabalho para cortar do que o EVA, né? E aí, pode selar esse feltro para ficar um acabamento bem bonito. A tiara, eu já tenho vídeo, tá? Ensinando como encapar a tiara, está lá na playlist do YouTube. E agora, utilizando a cola quente da Tecbond, eu vou grudar aí essa parte na tiara, tá? O feltro gruda super bem na fita de cetim. E agora, com duas partes de fita, a medida desses materiais está no final do vídeo, tá? Só dá um print aí para você ter a lista de materiais. Agora, ó, muito fácil esse laço, super tranquilo para fazer. Utilizei retalhos de fita que eu tinha aqui em casa. Mas você pode fazer outros modelos de laço para colocar aí nessa tiara, tá? Agora, é só firmar bem. Faz uma outra parte igual a essa, que é para terminar o laço, né? Gruda aí com a cola quente. Firma bem. Agora, já coloca aí no EVA. E com a fita de cetim com um centímetro de largura, é só fazer o acabamento, tá? Se a fita for mais larga, é só para você dobrar, colar ela com cola de silicone, que aí ela fica mais estreita. Com a cola quente... com a cola T6000, eu colei o chatom para ficar bem firme, tá? A T6000 da Tecbond. Olha só, então, ó, vou deixar o link da apostila aí na descrição do vídeo, tá? No comentário também. É uma compra aí super segura, tá? Mas antes disso, vamos aí, ó, engomar esse laço para ele ficar bem firme, tá? Tô utilizando cola branca da Tecbond com um pouquinho de água, tá? A medida também tem a receitinha no vídeo, lá na playlist do YouTube, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí